Olá, cripto investidores, sou Leonardo Cavalcante, repórter do CryptoTimes. Feliz 2023 para todos. Hoje a gente está aqui com o João Borges, fundador da Base, um ecossistema de Web3 Gaming, que vê muito esse lado de branding em games, o que precisa estar atento nas últimas tendências. Então, por isso que a nossa conversa hoje vai ser justamente sobre esse mercado. Vem, João Borges. Obrigado por isso. Tudo bem, Leonardo. Beleza. Eu que agradeço, cara, o convite de verdade para poder falar desse mercado que eu amo tanto, né? Então, vamos para cima. Perfeito. Então, primeiro eu vou fazer um rápido recap dos últimos anos e também dos últimos anos, os últimos dois anos de games. A gente viu, cara, na ascensão de NFTs e de Web3 Games, algo bem cru, né? Como, enfim, nem preciso falar, Planets vs Undead, Bomb Cripto, algo que, assim, a economia realmente... Aquela coisa que o pessoal chamava de pirâmide, etc. E depois foi desenvolvendo de forma mais sustentável, né? Aí começamos a ter aí, depois, durante o Bear Market, grandes promessas como Star Atlas e Illuvium, que ainda estão no começo do seu roadmap, mas ainda estamos vendo as coisas sendo construídas. Queria saber de você agora quais são as perspectivas para esse sistema de Web3 Games, né? para esse próximo ano, se a gente vai ver mais games que utilizam toda essa tecnologia que o Star Atlas utiliza, né? A Engine 5, Unreal Engine 5, e processadores Ultra, etc. Ou a gente vai ver alguma coisa mais focada no metaverse, como Other Deeds. Qual seria a tese para o Web3 Games esse ano? Show! Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, na verdade, Léo. Eu acho que a gente pode quebrar ela em várias verticais, se a gente quisesse aqui. Mas eu vou tentar trazer uma visão geral. Acho que a primeira, antes de falar especificamente, falando de algum desses pontos aqui, é que eu creio fortemente que o Game vai fazer parte da próxima nativa, do próximo ciclo. E é justamente para um ponto que nem todo mundo fala. É que justamente a galera foca muito em projetos específicos dentro do mundo de game. E esquece que, na realidade, boa parte do que faz o mercado de game ser o sucesso, o sucesso do jeito que ele é, é a comunidade que faz parte dela e os hábitos de consumo de quem faz parte dela. Então, a realidade é que, poxa, os jogos, sem eles, não vão existir, né? Esse futuro de Web3 Games. Mas a realidade é que, se a gente estiver tão preocupado, em relação com você, os melhores projetos, tão quanto a gente também está preocupado em entender como fazer o onboarding dessas pessoas que já sabem o que é comprar assets digitais, que já gastam bilhões de dólares todos os anos em itens digitais, mas que não necessariamente entendem sobre essa dinâmica de ownership desses itens, o que é, de fato, blockchain e etc. E, às vezes, eles nem precisam saber de primeiro ponto. Acho que é um ponto importantíssimo aqui para a gente entender, olha, gente, se tiver que ter várias narrativas do próximo ciclo, de vários mercados diferentes, olhando para cinema, seja arte, whatever, quando você olha para games, a curva de aprendizado para que a gente consiga fazer com que essas pessoas realmente embarquem nessa novidade, é muito mais fácil, porque os gamers já fazem parte da maior indústria de entretenimento do mundo e, não só isso, eles já entendem a dinâmica de necessariamente comprar um item digital e entender que aquilo realmente é uma propriedade dele. Então, a gente só está trazendo nova infraestrutura, como normalmente eu falo aqui dentro. Dito isso, Léo, do ponto de vista macro, eu acho que a gente está em um novo momento, sim. Eu acredito que, como você mesmo trouxe, games, independente de qual seja o foco ali, muito mais no financeiro e etc., foram, de fato, um stop-in para a adoção de cripto de uma forma geral. Muitas pessoas criaram suas primeiras carteiras por conta dessas novidades, talvez pelas motivações não tão legais, e minha preocupação era que justamente esse movimento a gente estava criando uma comunidade de extratores, mas não necessariamente de gamers, que é justamente o que vai fazer com que a gente controle uma das narrativas do próximo ciclo, como eu trouxe. Enquanto a gente tiver uma comunidade de gamers e não só extratores, isso vai ser um pouco mais fácil. E aí que entra o grande ponto agora. A gente saiu de uma fase onde o foco estava 100% praticamente aqui no earning potential desse processo, no potencial de realmente faturar, para um movimento agora onde as pessoas falam muito sobre, que vai ser agora a era finalmente onde a gente vai começar a ver os bons produtos, os bons jogos, os jogos divertidos, mas eu tenho batido numa tecla agora, Léo, que para quem já vive um pouco desse mercado e já vai dar mais fundo nesse rabbit roll aqui sobre o mercado de gamers, ter um bom produto, Léo, é o básico, não é diferencial. Definitivamente, se a gente quer fazer o próximo Web3 Gaming que vai trazer milhões de pessoas para o nosso universo, não basta só ter um jogo divertido. E aí que vem um pouco desses pontos quando eu me pergunto, João, a perspectiva do ano que vem vai ser eu ter jogos triple A desse, tipo uns taratas que ele está aproveitando ali da vida? Cara, eu acho que eu posso fechar essa resposta a essa pergunta aqui em dois pontos. O primeiro tem muito a ver com como eu comecei, essa resposta aqui tem a ver com alinhamento de expectativas, então tinha muitas pessoas querendo o mesmo tipo de premiação, incentivo de jogos, click to earn, aquela febre de só ganhar dinheiro, mas dentro de uma estrutura de um jogo triple A e que nem todo mundo entende que esse tipo de jogo leva anos, anos para poder ficar pronto. Então é muito importante que, poxa, sim, a gente vai ter uma narrativa de jogos triple A fazendo parte desse ano, de 2023, aqui como parte, mas a gente tem que ter um pouco mais de paciência porque esse tipo de projeto que é muito bom e muito mais complexo, consequentemente falando, ele leva mais tempo para ser desenvolvido, então não é algo que vai ser da noite para o dia. Show de bola. E eu acho que é aí que vem um pouco da oportunidade de outros gêneros, que é o que eu falo para caramba aqui. Galera, não vamos esquecer de duas coisas. Primeiro, gêneros que não têm muito a ver com webtrades, então eu adoraria ver alguns dos primeiros títulos que fazem muito sucesso, que são casual games, que é justamente aqueles gamezinhos que você está ali só para fazer uma missãozinha, quase que um kid crush da vida, que tem um mercado muito maior de aquisição de gamers, além do gamer hardcore, como eu e você e todo mundo. Então eu acredito que vão começar a surgir projetos desse tipo e eu acredito que o último ponto aqui é a galera não pode negligenciar o potencial da plataforma mobile. A gente está nos países que são aqui top 5 de devices mobile no mundo. Poxa, nem se fala que games é a maior indústria de entretenimento do mundo e mais da metade do faturamento dessa indústria vem de fato de devices mobile, na verdade de todo o ecossistema de games mobile, eu acredito que vale a gente começar não só pensar como a experiência do gamer na webtrades pode ser muito mais fácil a partir de novos títulos de mobile, mas também a experiência de uma forma geral para quem utiliza webtrades, cripto, de uma forma geral e mobile, seja um pouco mais fácil e isso vai facilitar consequentemente a entrada de novos títulos, desse tipo enfim, posso trazer mil exemplos aqui como o último fenômeno que houve no Brasil como Free Fire foi um dos maiores jogos no mundo hoje mas justamente pelo fator não porque ele era o melhor e tinha o melhor gráfico do mundo mas justamente porque em um país onde a barreira de entrada de devices nem todo mundo pode ter um celular muito animal é realmente um pouco mais baixo eles foram com um game que tinha uma pegada de creators economy muito forte e consequentemente também eles fizeram uma estratégia de pegar em qualquer torradeira como a gente brincava aqui então acessibilidade é uma das palavras que vem também bacana e agora eu tenho uma dúvida aqui o primeiro ponto que você abordou sobre comunidade sobre esse fortalecimento entre comunidade e gamer uma coisa que eu tenho muita curiosidade que é o que? tem uma barreira enorme ainda e eu não sei uma barreira invisível um funil quase que eu não sei de onde vem entre os games do Web 2 e do Web 3 é curioso até que você convida um gamer da Web 2 que está em uma competição e ele prefere vender a conta por meios ilegais vender a conta para lucrar com o item dele do que realmente possui um item como NFT etc e eu queria entender o que é isso porque assim o UX é uma coisa que não é uma barreira tão grande porque eles sabem utilizar sabem mexer nesse mundo e exemplos também não faltam muito o próprio Akari que é o fundador da FURI uma das maiores comunidades latinas de Web 2 games tem um pé enorme na Web 3 entendeu o perfil dele é de um punk ele diz que tem punk enfim então assim por que existe essa barreira e como que a gente pode quebrar ela e como quebrar como que se uma tsunami como que vai ser de aportes financeiros em Web 3 games como que seria vamos lá eu acho que mais uma vez essa é uma pergunta boa demais e depende da ótica de como você vai enxergar ela eu vou dizer muito da ótica de um builder realmente que olha muito menos para projetos específicos e mais como a gente pode promover essa nova onda de inovação como se fosse realmente um pedacinho da história da indústria de games que não pode ser construída da noite para o dia e o que isso quer dizer o primeiro ponto é a gente acabou entendendo que para que a gente chegue no momento onde de fato há essa tsunami como você falou de investimentos e poxa muito muita abertura novas pessoas muito avassalador a gente não só vai ter que ver um pouco de evolução na experiência de Web3 de uma forma geral mas a gente vai ter que primeiro começar a construir o que eu chamo das marolinhas aqui dentro de Web3 e dando passo em passo na construção de infraestrutura para que a gente possa estar preparado para receber essa comunidade de Web3 gamers e o que quer que seja então é meio forte dizer isso mas eu não acredito realmente que a gente está sequer pronto ainda enquanto mercado para receber por exemplo amanhã se a gente quisesse multimilhões de jogadores dentro de Web3 porque eu acho que tem que ter alguns outros passos até chegar lá e é muito do que a Base está focando hoje a gente pode depois dar uma mergulhada nisso e foi a principal virada de chave para a gente então cara eu acho que a gente vai chegar nesse momento de verdade de melhorar a experiência melhorar a infraestrutura eu acho que o grande ponto agora e tem muito a ver com o momento da Base é você tem que entender aonde você vai capturar valor para trazer mais impacto para que a gente fique pronto lá no futuro e receber milhões de jogadores que no nosso caso é realmente dar muito mais suporte agora para quem está de fato construindo os testes quem está construindo as plataformas de tecnologia de infraestrutura desenvolvendo de fato os games e testando mecanismo de engajamento com games lá dentro e é por isso que a gente meio que deixou de focar um pouco nesse lado B2C da indústria de criar nossa comunidade base para crescer ela para milhões de pessoas a gente falou cara vamos manter essas pessoas aqui engajadas nutrindo elas mas o nosso grande foco agora mesmo é dar suporte com a nossa expertise para o lado B2B dessa indústria são as empresas que estão desenvolvendo games são as empresas que estão desenvolvendo marketplace focado para esse universo são as empresas que estão construindo qualquer outro tipo de infraestrutura para poder facilitar a entrada lá no futuro até lá cara acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é focar muito mais na experiência que esses caras podem ter ao entrar aqui e muito menos na tecnologia não cara você tem um NFT você tem isso blá 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 tecnologia que é um discurso enfim que todo mundo fala e que o Reddit por exemplo fora da nossa bolha aqui faz muito bem que o pessoal fala horrores lá dentro sobre esse ecossistema e que a minha resposta para isso é que justamente a gente teve muitas experiências ruins e muita gente perdendo dinheiro porque muitos projetos foram lançados se disfarçando de inovações tecnológicas em games mas que na verdade eram só pirâmides financeiras ali por detrás e enfim eu postei há pouco tempo atrás falando sobre isso isso não é o futuro do que a gente imagina para a indústria de game gente é só parte do processo de inovação que vai ter muita coisa e a gente tem que separar o joio do trigo isso definitivamente não é a parte boa e aí trazendo essa questão do Reddit é que justamente eles trazem várias questões de colecionáveis sendo recebidos para a comunidade deles sem necessariamente tocar no fator técnico demais ali como o upfront ali para chamar a galera e consequência disso é que eles conseguiram fazer vários lançamentos com milhões de pessoas criando novas carteiras de uma forma meio Web 2.5 ali então esse é o ponto enquanto a gente não tem o Web 3 cara acho que o nosso grande foco é ter essa ponte Web 2.5 quase aqui para poder ir nutrir as pessoas até estarmos prontos de verdade enquanto o ecossistema eu vou procurar o ecossistema e aí o o o o o o o o